E aí galinha do canal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio Game BR 007 A gente vai tá gravando um vídeo aqui de Badoar E eu tô aqui com o meu amigo Davi Fala oi aí Davi Tá com vergonha galera, ele Ele tá com vergonha Mas ó galera, eu comecei uma partida aqui E bora lá galera Ele é do teu time? É, do meu time É porque o Davi ele não sabe jogar ainda galera Ele joga uns jogos aí Eu não tenho esse jogo aqui não Lembrando galera, se vocês quiserem baixar esse jogo aqui O link vai tá aí na descrição É, Davi, as moedas aqui ó Eu tenho 81 moedas aqui galera Vou comprar só do time verde Primeiro de tudo, tem que comprar só Compre um fogo Compre uma bola de fogo Olha galera Compre uma bola de fogo Não, tem que comprar os blocos porque os blocos são importantes Agora eu vou pulando aqui porque é uma tática que eu tenho Que é pra pegar os negócios aqui antes dos caras Mas por que tu tá pulando? Tá pulando aqui, apertando aqui Oxe, o homem tá nitua, é? É, olha Ele é todo descoisado É Olha aí Eu atravesso É dois Pega a moeda Tô pegando Ó galera, já peguei bastante moeda aqui Agora vamos Compre uma bola de fogo Quatro reais É quatro moedas Quatro Já pegou duas E agora vamos lá galera Olha ali ó, já tem o time azul ali né Ó galera, lembrando Não pode esquecer de proteger a cama aqui ó Já tá protegendo a cama ali com madeira e tudo mais Vamos tentar comprar pedra aqui galera Porque pedra é muito importante É trinta reais Ah galera Já passou três minutos Meu Deus do céu Bom galera, já dá pra comprar Pelo menos seis pedras Com trinta Eu nunca vi uma coisa tão cara Quem tá protegendo aí? Ah tá É o meu amigo Protege bem Ah galera, bora lá Bora lá Põe pedra Abaixo por tudo Pra ele me pegar Vai pro time rosa Não, aquele não é o time rosa Aquele só é um negócio lá Vai fazer o que? É da China eu acho Não sei Tu vai fazer o que? Eu tô indo lá Pra aquela ilha lá Chegou Não, não galera Ah não Nossa, começou o noob Quem foi que me matou? Eu também não sei galera Esse jogo tá ficando doido Já pegou moeda Vou pegar moeda Pega muito pedra Não, eu vou pegar ela Então o time é muito, né? É Tô pegando aqui as coisas, né galera Compre uma coisa Pra correr aqui, é É Corre Compre um martelo Bom galera Consegui dois packs Fica aí Igual aquele homem Pra ninguém pegar De tu as moedas Compre um martelo Compre um martelo Da próxima vez Pegou a tesoura Ele comprou a tesoura Compre a tesoura Não, eu já tenho tesoura Compre Eita Doze reais Aqui galera Que eu construí aqui Ó galera Alguém me bateu Não, não vai não amigo Não vai não Como é que ele conseguiu Como é que ele conseguiu Eu não consegui O que é isso? O que é isso? Ah, não acredito não Também tô puto com esse cara Como é que você conseguiu Eu não consegui Ah Isso, o cara se matou Tadinho Não Por que? Os dois Caiu na água Ai meu Deus Olha Já tá com muita moeda Tô nada Tô com dez moedas Aqui Como é que tu sabe? Sei que tava aparecendo ali Ele vai lá Os dois Compra um martelo Porque tu quer comprar bastante coisa É porque é importante comprar os blocos Não é galera? Já comprou espada A cadeira mexeu ali A cadeira mexeu ali A cadeira mexeu ali A cadeira mexeu ali galera Bora lá galera Não gasta dinheiro Tem que gastar dinheiro Pra não ficar mais forte Não caiu Tu vai cair 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 E não caiu Tu Tu vai cair E não caiu E não caiu E tá montando Uma parte Tão horrível E é muito Grande Que é muito Que música é essa? Não é música não Oxi Como é que tu caiu? Não Alguém bateu aí né? Tem alguém aí? Tem alguém Caiu? Ai Corre 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 Quebra Vai na parte Vai na parte amarela Oi amarelo De boa Vai na parte amarela Pra tu coisar As camas A cama deles Não sai seu azul Bosta Sai Pode ficar em nenhum lugar Sai daqui Sai daqui Não pode ficar em nenhum lugar Ai seu azul Não Esse azul é muito ruim Esse azul é muito chato Eu tô aqui fazendo as estratégias Tudinho Esse cara aí É tudo Zé bolinha de fogo Tu fugiu Zé bolinha de fogo Zé bolinha de fogo Seu zé bolinha de fogo Esse zé bolinha de fogo Tu caiu Zé bolinha de fogo aí Vai ver se eu não vou naquela parte daquele time azul lá também não Vai ver se eu não vou Não vou não Vai ver Corre Vai correndo pra tu ver Vai correndo Zé zé bolinha de fogo aí Vai ver se eu também não vou tacar bolinha de fogo neles Eu falei pra tu tacar bolinha de fogo neles É mas eu não tava com dinheiro suficiente Comprou muita, muita, muita moeda Ficou com muita moeda É e agora vamos ficar aqui até conseguir 50 moeda galera Já já Voltei galera Tô com bastante moeda aqui Só 50 Vai ver se vai ver se zé bolinha de fogo Esse zé bolinha de fogo aí Comprou uma bolinha de fogo Comprou um monte Comprou um monte Pra que isso Vai precisar disso Comprou outra espada Tá na espada Vai amigo do Caio Vou deixar ele sair Vai ver se time azul zé bolinha de fogo Tô fazendo as estratégias direitinho aqui Como é que é pra fazer Esse zé bolinha de fogo vem Não é Davi Zé bolinha de fogo Vai ver Vai ver se zé bolinha de fogo Vai na parte amarela depois Que elas são muito Zé bolinha de fogo Vai muito devagar Isso zé bolinha de fogo Zé bolinha de fogo Zé bolinha Mas é muito zé bolinha de fogo mesmo Adeus Ganhou Irru Time azul Time azul Time azul Time azul se ferrou Time azul Time azul se ferrou Tu ganhou já deles? Já foi pro Beleleu Esse time azul aí Já foi pro Beleleu Meu irmão Quebra esse negócio Time azul Time azul Vai no time amarelo Vai no time amarelo É muito medroso Time Time azul se ferrou Vai pra onde? Tô fugindo do time azul Olha ele ali Ah cara Tô nem aí pra esse time azul E aí vocês E aí Vai pro time vermelho Ai Ai Corre Corre galera Corre galera Corre Corre galera Socorro Socorro Quero minha mãe Corre galera Corre galera Misericórdia Tá vindo três Tá vindo um monte Tá vindo três Misericórdia galera Não não Corre Corre Acho que foi Acho que é o time azul Acho que é o time azul Acho que é o time azul O time vermelho Nossa Eles são muito medrosos Eu vou me esconder Eu vou me esconder Cara Vou me esconder Vou me esconder Me esconder Tô aqui escondidinho Né galera Que ninguém pode me achar Galera Eu vou fugir por aqui Galera Galera do céu Bom galera Esse Esse time azul Já se ferrou E eu já tô ricão De novo Já tá Compre um bolinho de fogo Muita Compre mais uma Não Não dá pra comprar mais uma Compre aí Pra que é isso Velho Tô com muita massa dourada É sério Tô com muita massa dourada Acho que se eu Taca neles Taca neles Que massa dourada Sua internet caiu Você foi desconectada Eu não acredito não Eu não acredito não Eu não acredito galera Que minha internet Que é isso Mas bom galera Isso aí foi o vídeo Né Esse foi o vídeo A vingança A vingança E vai começar o outro jogo Ele já tá jogando aqui É a vingança galera Então Bom galera O vídeo foi esse Valeu Falou E também lembrando Passa lá no canal Do Bruno 007 BR E se inscreve lá E aqui no canal também Valeu Falou